Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde vai atualizar diariamente a situação do coronavírus no Brasil e daqui a pouco sai mais um boletim. Quem acompanha é a repórter Márcia Fernandes que fala com a gente agora. Oi Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, está previsto para agora às quatro da tarde uma conversa entre técnicos do Ministério da Saúde e jornalistas sobre a situação dos casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. Até o momento são oito casos considerados suspeitos e eles estão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Ceará. Aquele caso que tinha suspeita em Santa Catarina já foi descartado pelo Ministério da Saúde. E todos esses casos são de pessoas que estiveram na China ou tiveram contato com alguém que esteve lá. O Ministério da Saúde, como você disse, Roberto, a partir de agora vai divulgar diariamente boletins diários sobre como está a situação desse vírus aqui no Brasil. E olha, sempre vale reforçar, o Ministério da Saúde está fazendo esse pedido. Quem puder evitar ir até a China nesse período, é melhor evitar para não ter contato com esse vírus. Voltamos com você, Roberto. Muito bem lembrado, Márcia. A gente fica aguardando então novas informações aí. Muito obrigado, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou agora há pouco em Belo Horizonte, onde faz um sobrevoo nas áreas atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Nós vamos ao aeroporto de Confins. A repórter Luana Karen está lá e traz os detalhes para a gente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao aeroporto de Confins por volta das duas da tarde. Logo em seguida, ele embarcou no helicóptero para fazer esse sobrevoo sobre as áreas mais atingidas aqui de Minas Gerais pelas chuvas dos últimos dias. Estão no percurso Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará. O sobrevoo deve durar cerca de uma hora. Participam da comitiva do presidente Bolsonaro oito ministros de Estado. Depois do sobrevoo, o presidente se reúne aqui no aeroporto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com os prefeitos dos municípios mais afetados. Há expectativa de anúncio de medidas para socorrer as vítimas dessas fortes chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou R$ 7,7 milhões de reais para o restabelecimento dos serviços essenciais em Belo Horizonte. O presidente Bolsonaro retorna à Brasília no fim da tarde. Roberto? Está ótimo, Luana. Havendo mais notícias, a gente volta a falar então. Obrigado, até mais. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Música 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 Música